Hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo tá muito legal. Eu separei todos os aplicativos que me ajudaram muito aqui na loja, foram essenciais. São aqueles aplicativos assim, escondidos, que ninguém conhece, que você nem sabe o poder que esses aplicativos podem ajudar. E eles vão te trazer muitas ideias, ajudar a aguçar a sua criatividade. Todos os aplicativos são muito essenciais, mas tem uns aí especiais que eu deixei mais lá pro meio, pro finzinho. E eu quero muito que vocês esperem e assistam esse vídeo até o final, tá? Então já deixe seu like, se inscreve no canal, porque tem vídeo toda semana. E antes que eu me esqueça, eu quero muito saber se você já criou a sua loja ou se você tá pensando em criar. O que que tá faltando aí pra você começar a sua loja? E me conta aqui nos comentários se você já escolheu o nicho. A sua loja é de quê ou será de quê? Eu quero muito saber. Vai ser de bijuteria, de papelaria, de maquiagem. Eu quero muito saber, me conta aqui, que eu vou dar um coraçãozinho pra cada comentário que me contar. Eu gosto muito de saber, sério. Então vamos pro vídeo, eu vou explicar tintim por tintim cada aplicativo pra vocês. Ai, gente, eu já ia me esquecendo. Olha que gracinha esse brinco, ó. Ele é um cogumelo com bolsinha, gente. Eu tô apaixonada. Essa é a coleção nova. Já tá lá no site, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Dá uma olhadinha. Então, vamos pro vídeo sem mais enrolação. Bom, então, o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o PixArt. Eu gosto de usar muito ele pra editar foto. Quando eu vou postar alguma foto lá no Instagram, no feed, eu gosto de dar uma mexida na foto pra ela ficar bem mais aparente, sabe? Chamando mais atenção. Então, pra fazer um exemplo, eu vou escolher esse efeito aqui e vou escolher uma foto aleatória e vou clicando em próximo, ali embaixo à direita, até chegar no final. Porque esse efeito, ele já é pronto. Então, eu vou fazer tudo o que o efeito já tem como base. E se você quiser dar uma configurada, como eu fiz ali com a borboleta, vocês podem mexer, diminuir. E pra salvar o efeito, você vai ali na opção de salvar. Que esses efeitos, eles ficam numa pastinha. Pra sempre que você quiser usar, se você gostou muito desse efeito, você já tem salvo. Depois você vai ali naquele bonequinho do perfil e vai procurar os salvos lá em cima. E aí você vai encontrar as suas coleções, que são todos os efeitos que você salvou. Essas são as que eu salvei e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Esses, geralmente, são os efeitos que eu mais uso nas minhas fotos, lá da loja, ou fotos pessoais mesmo. E o que eu mais tenho usado é esse aqui, ó. Eu uso bastante, ele fica maravilhoso nas fotos. Vou fazer um efeito aqui, usando esse efeito, pra você ver como é que fica. Olha como é que ele fica bem nítido, bem saturado e destacado. Ele chama muita atenção. E o pessoal sempre pergunta qual efeito eu uso com o aplicativo. E é esse, com certeza, eu não abro mão desse aplicativo PixArt. Ele é muito bom mesmo. Pra salvar a sua foto, é só você clicar naquele botãozinho lá em cima que eu tô mostrando. E ele fica salvo na sua galeria automaticamente. Agora, no menu inicial, se você clicar ali no mais, vai aparecer as suas fotos da galeria. Eu vou escolher uma foto aqui, que são alguns brincos da minha loja. E vou fazer uma edição à mão livre. Tem os efeitos, que são os filtros, tá? Vou passar aí pra vocês darem uma olhadinha nos filtros. Que, se você preferir, você pode fazer à mão livre também. Não precisa necessariamente usar aqueles prontos que eu mostrei. Aqui, você também pode escolher várias figurinhas. Eu acho super, super demais essas figurinhas. Você pode também escrever ali no campo de busca, de pesquisa, qual figurinha você gostaria. Pra colocar nas suas capas de vídeo do YouTube, se você quiser. Pra você colocar nas suas fotos dos seus produtos, da loja. Enfim, pode brincar bastante aí com a sua criatividade. Aqui, eu tô mostrando pra vocês que eu escrevi a palavra brilho. E eu sempre gosto de usar esse brilhozinho em algumas fotos, em algumas coisinhas que eu faço. Pra vocês verem que realmente dá pra fazer bem à mão livre mesmo. E tem bastante coisas pra você explorar nesse aplicativo. Nessa opção aqui, se você clicar em mais foto, você pode pegar na sua galeria a sua logo. Que é aquela foto da sua logo que você salvou em PNG, sem fundo. Pra você adicionar nas suas fotos também. Às vezes, você vai postar um produto novo no feed. E é sempre bom colocar a sua logo bem ali na foto. O segundo aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o InShot. Eu uso muito ele pra editar vídeos, para postar no TikTok. Eu também tenho uma conta lá no TikTok, onde eu sempre mostro os bastidores da loja. As coisinhas que eu tenho preparado. E é aqui que eu faço os meus vídeos, tá? É bem facinho de mexer. Se você baixar e dar uma olhada, fazer algum exemplo de vídeo, você já consegue montar vídeos bem legais. É pra cortar, ó. É bem facinho. E se você for fazer vídeos pra outras plataformas também, você consegue usar ele de forma bem prática. Se você quiser moldar o tamanho do vídeo, como aquele padrão do TikTok, ou padrão do YouTube, você consegue alterar também. Vou mostrar um pouquinho dos sons. Bem legal, né? Esses sons você consegue usar também pra dar um ar mais animado nos seus vídeos. Aqui são os emoticons, as figurinhas que tem no aplicativo. Tem várias opções e também tem opções pra você baixar pacotes gratuitos. Tem bastante coisas, bastante opções pra você escolher. Então, eu vou mostrar um pouquinho aí do que tem, assim, por alto. Mas tem muito mais. Agora chegou a vez do aplicativo Prequel. Esse aplicativo, eu uso muito ele pra pegar aqueles vídeos que eu editei lá no InShot pro TikTok e coloco alguns efeitos nele. Aqui tem bastante opções pra deixar o vídeo mais animado, mais glamuroso, digamos assim. Tem vários efeitos de brilho que eu gosto pra dar um destaque a mais nos vídeos e chamar mais atenção lá no TikTok. Então, eu vou passar alguns efeitos, assim, pra vocês darem uma olhada. E vou mostrar pra vocês o meu preferido já já. Eu tô procurando aqui o efeito que eu uso muito, que é o único que eu uso. E olha como é que tem bastante efeito. Ó, achei. É esse aqui. E eu sempre uso a segunda opção. Mas eu vou mostrar pra vocês a primeira coluna dele, pra vocês verem que ele é bem nítido. E aí vocês podem alterar a palavra que tá escrito. Fica essas letrinhas animadas, assim. E vocês podem deixar um espaçamento na letra. Pode regular onde que ela vai ficar na tela. Pode alterar também esse filtro. Porque às vezes fica muito forte, como vocês estão vendo. Ele tá muito vermelho. Então, você consegue alterar tudo isso clicando em cima do efeito. Agora, a segunda opção desse filtro, que é o que eu mais uso. Na verdade, é o único que eu uso. É esse aí. E também tem letrinhas animadas. Você pode escrever o que você quiser. E fazer aquela edição também. Clarear um pouquinho o filtro. Mexer um pouquinho ali pra você deixar da forma que você quer. Aumentar as letras. Escolher onde é a posição que ela vai ficar. Embaralhar as letras. Mas nesse caso, elas já são embaralhadas. Então, não vale muito a pena. A textura do vídeo. O espaçamento entre as letras. O filtro. Você pode deixar um pouquinho mais fraco. Se você ver que tá bem forte, como esse aí, né? Mas, assim. Varia de acordo com o que você quer no momento. Às vezes, você gravou o vídeo numa claridade mais forte. E aí, não fica tão legal se você usar esse efeito. Então, você pode alterar que fica bem legal. Tem mais opções aí, ó. Tem muita coisa. E eu acho que vale super a pena você baixar esse aplicativo Prequel. E olhar tudo que tem nele. Porque vai te dar bastante ideias aí. Pra você criar coisas novas pros seus conteúdos, né? Agora, sem dúvida, o Paternator é um dos aplicativos, assim. Que eu mais amei conhecer. Olha como que ele é fácil. Você clica em uma foto. Escolhe uma foto da sua galeria. Eu vou escolher a minha logo. E ele faz vários backgrounds, assim. Pra você usar nos seus stories do seu Instagram. Pra fazer coisas animadas, assim. Com a sua logo, sabe? Ou com seus produtos. Dá pra você tirar bastante ideia. E fazer a sua loja. E fazer a sua loja, as suas coisas ficarem bem mais diferentes, sabe? Do que a gente costuma ver por aí. Fica muito diferente de tudo que a gente já viu. Quando eu fiz com a minha logo, bem no início da loja eu usei esse aplicativo. E assim, eu percebi que ninguém conhecia esse aplicativo. Eu amo demais ele. Dá pra você criar bastante formas, né? Com a sua logo ou com outras coisas também. E pra você fazer alterações, ó. Às vezes a letra ficou de cabeça pra baixo ou do outro lado. Você usa essa opção do menuzinho pra você alterar. Dá pra você dar zoom. Deixar com mais logos. Dá pra você virar. Enfim, dá pra você mexer e deixar do jeitinho que você quer. Essa parte é legal porque dá pra você tirar as palavras que estão fora de ordem, né? De cabeça pra baixo, enfim. E aqui você consegue alterar os tons também. Dá pra você colocar de acordo com a cor da sua loja, enfim. Eu vou fazer aqui agora outra opção com um produto da minha loja. Que eu até mostrei pra vocês no início do vídeo. Você consegue fazer a mão livre também, o contorno. E aí, vamos supor que você queira fazer um lançamento de um produto novo. Você faz essas coisinhas animadas assim, ó. Pra mostrar que tem coisa nova. Pra poder gerar aquela curiosidade. Gente, eu acho que, assim, super se destaca. Fica diferente de tudo que a gente vê, assim. Que tá mais parecido, mais igual. A gente vê muita coisa bem parecida, né? Então, não custa nada a gente fazer coisas diferentes, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o ponto. Eu acho que é assim que se fala. Que é onde eu faço as fontes. Onde eu escrevo. E esse aplicativo, ele tem muitas fontes. Eu vou mostrar aí pra vocês a listinha de fontes. E eu acredito que dê pra baixar algumas fontes. Caso não tenha alguma letra específica também. Olha a quantidade de letras. E aí, eu gosto bastante pra usar até aqui nas capas dos vídeos do YouTube. Mas eu uso também lá na minha loja. Porque as fontes são muito diferentes. Daí, aqui tem o menu. Você pode ir clicando pra ver o que cada uma faz. Você consegue aumentar o tamanho, diminuir. Consegue colocar um fundinho na letra também. Vale a pena mexer bastante aí pra poder você conhecer. E não é difícil, sabe? Todos esses aplicativos que eu tô mostrando são de fácil entendimento. Vale muito a pena você baixar cada um deles. Daí, eu vou mostrando um pouquinho de cada coisa. Só pra vocês terem uma noção. Mas isso não é nem perto do que tem nesse aplicativo. Aliás, todos eles eu mostro um pouquinho. Mas eles têm bastante coisa. Então, o vídeo foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida de algum aplicativo. Deixa aqui nos comentários também pra eu saber. E me dá ideias de próximos vídeos também. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.